E aí, pessoal? Meu nome é Lucas Moraes, eu faço medicina na UFCG, aqui em Campina Grande, na Paraíba, e atualmente eu estou no terceiro período, e por meio desse canal eu gravo vídeos dando dicas e estratégias de estudo para a Enem e outros vestibulares. Eu conto um pouco aqui da minha história e do meu processo de estudo e de preparação para conseguir a aprovação em medicina na Federal. Lembrando que eu passei direto do terceiro ângulo de ensino médio com uma média geral de 822 pontos no Enem 2021. E hoje eu vim trazer aqui um vídeo muito importante para vocês, que eu já planejo há alguns meses e finalmente eu estou conseguindo produzi-lo aqui para vocês. Então, primeiramente, para quem conhece o canal, sabe que eu já fiz um vídeo dando a minha opinião sobre o Aprova Total, plataforma do Professor Jubilu, que eu utilizei durante a minha preparação no terceiro ano do ensino médio, quando eu estava terminando a escola, plataforma que eu utilizei, estudei e que me permitiu evoluir muito para conseguir a aprovação em medicina pelo SISU e pelo Enem. E hoje eu vim trazer um vídeo diferente. Eu não só vou dar a minha opinião, como também eu vou mostrar um tour pela plataforma. Então, hoje em dia, eu sou afiliado, eu tenho uma parceria com a Aprova Total. Inclusive, se você tiver interesse de assinar ao final desse vídeo e gostar da plataforma, você pode utilizar o meu link e garantir um desconto. Além disso, eu vou deixar aqui um QR Code, que também se você estiver assistindo pelo computador e quiser assinar pelo celular, você pode ler esse QR Code e seguir justamente para a plataforma para ter o desconto com o meu link. Mas, enfim, para quem conhece o canal, eu já fiz esse vídeo e eu já mostrei que eu utilizei a plataforma, incluindo um print que eu coloquei, e que eu assisti mais de 800 aulas e também eu resolvi mais de 7.500 questões na plataforma. E hoje eu vou mostrar aqui ela atualizada em 2023, com tudo o que eu acho interessante você saber para assinar a plataforma. E a partir do momento que você assinar, o que é interessante você saber para utilizar bem e de forma produtiva. Então, eu vou mostrar os pormenores e todas as funcionalidades que a plataforma pode oferecer para você para maximizar os seus estudos e garantir a sua aprovação pelo Enem e também por outros vestibulares. Porque aqui a preparação não é voltada somente para o Enem, mas já é totalmente suficiente para aprovação em qualquer vestibular. Então, eu vou colocar aqui a tela do computador e mostrar tudo para vocês. Valeu! Então, pessoal, começando aqui o vídeo, eu estou aqui com a plataforma aberta para vocês, que eles liberaram o acesso para mim. E eu vou mostrar aqui tudo o que eu utilizei, da forma como eu utilizei, e o que eu posso indicar de interessante para vocês, como também eu vou mostrar as novas funcionalidades. Lembrando que na época que eu utilizava, nem redação tinha na plataforma. Então, realmente eu assinei durante a pandemia, acho que em 2020, 2021, e agora ela está totalmente atualizada com várias coisas novas, muito mais atualizada e com apoio muito, muito melhor e realmente muito mais eficaz para o estudo para o Enem. Então, vamos lá! Começando aqui, uma coisa que eu queria destacar é justamente, primeiro, os cursos, certo? O Aprova Total, ele organiza, aqui na lateral esquerda, por meio de cursos, cronogramas em que você pode seguir completamente para estudar para o Enem ou para outros vestibulares. Mas esses cursos aqui são voltados para o Enem. E o que acontece? Você tem, por exemplo, os cursos regulares, os complementares, tem o treino de elite, que eu vou falar melhor, e você tem, por exemplo, o Enem modo Turbo, que é o que eu vou mostrar aqui para vocês. A cada mês que passa, você tem menos tempo para o Enem. E determinados períodos de tempo, o Aprova pega esse período e transforma em um curso com um cronograma especializado para que você maximize os seus estudos nesse período de tempo. Então, a gente tem, por exemplo, o Enem 3 em 3. Ou seja, você vai estudar para o Enem da melhor forma possível, com um cronograma totalmente direcionado nesses 3 meses que faltam para o Enem. E o mais atual é o Enem modo Turbo, que é justamente esse que eu vou abrir aqui para vocês, que é um curso direcionado, que eu entrei aqui, que eu iniciei, em que você vai ter um cronograma voltado para essa reta final para o Enem. Além da revisão final, você vai ter justamente todo o direcionamento aqui, com cada semana, direitinho o que você vai estudar, para que você consiga ver, de forma geral, todos os conteúdos mais importantes. E, além disso, você treine com exercícios, veja a teoria, revise, enfim, todas as funcionalidades. Outra coisa importante que eu queria aqui começar destacando. Você pode seguir esse curso, se você, por exemplo, assinar o Aprova Agora, e quiser ter um direcionamento completo, se você, por exemplo, precisa dessa ajuda na organização e no planejamento. Porém, quando eu assinei a plataforma, eu segui de forma independente. Por quê? Porque são situações diferentes. Então, dependendo da sua base, dependendo do seu tempo de estudo, dependendo do seu objetivo, você pode assinar a plataforma como suporte. Aí você pode assistir às videoaulas e estudar os assuntos que você quer. Aqueles que você precisa, aquele que você tem demanda. Aqueles que você tem um ponto fraco, um ponto forte, quer revisar, quer utilizar só para as questões, quer utilizar só para os simulados. Então, isso vai dar sua necessidade. Mas se você é um estudante que precisa maximizar esses estudos, melhorar o seu planejamento e a sua organização, e seguir realmente um cronograma com tudo detalhado, para que você siga e evalua, então você escolhe um curso. Então, eu estou falando da minha experiência individual, porque realmente eu estudava na escola, eu estava terminando o terceiro ano, então eu não tinha o tempo livre da semana, de todo dia, porque eu também tinha aula. Então, eu assinei a prova como uma forma complementar e utilizei da minha forma individual, porque eu também tinha o cronograma da escola, então eu não podia ignorar. Mas se você estuda somente pela prova, somente de forma online, e precisa dessa orientação, desse apoio, então você deve seguir o curso. Então, depende de cada situação. Então, começando aqui para vocês, eu queria mostrar, por exemplo, a gente está aqui na parte da disciplina de história. Lembrando, você vai ter cada disciplina e cada semana, com as videoaulas, com os exercícios, com os materiais, todos separados. Então, deixa eu só pegar aqui a semana 1, está carregando. Mas, de forma geral, o que eu quero dizer para vocês? Vou trocar a disciplina aqui, vou colocar a biologia. Na primeira semana, o que a gente tem? Ecologia. E o que a gente tem aqui que é importante mostrar? Incidência. O Aprova vai determinar cada conteúdo para você, destacando a incidência dele. A gente tem 5 níveis de incidência, que vai ser determinado aqui pela cor. Então, incidência nível 5, são conteúdos que são muito recorrentes, é com a certeza aparecer lá no dia do Enem, oficialmente. Então, você vai ter aqui os conteúdos com essa incidência para que você saiba, de forma bem destacada, aqueles conteúdos que você não pode brincar. Então, esses conteúdos aqui, você realmente vai ter que estudar bem, vai ter que dominar, vai ter que exercitar e vai ter que revisar. Porque é quase certeza que vai aparecer na sua prova e você vai acertar, porque é importante para o seu TRI. Então, só mostrando aqui, eu vou clicar, por exemplo, nessa videoaula, aí você vai seguir. Então, essa semana, semana 1, vou estudar biologia, vou seguir aqui as aulas que o Aprova está determinando para mim. Aí, você tem exercícios de fixação, se você observar aqui na direita, você vai ter depois os outros assuntos, lembrando, todos aqui com incidência nível 5, porque a ecologia é o conteúdo mais recorrente de biologia para o Enem. E é um conteúdo muito importante de natureza. Então, você vai seguindo, e você vai ter uma área aqui em que você tem justamente os blocos de exercício, certo? Então, após assistir e fixar a maioria dos conteúdos, você também vai ter uma área só de exercício, certo? Deixa eu baixar mais aqui, que são muitas aulas. E aqui, você tem um banco de exercícios. Então, vestibulares, introdução à biologia. Você tem vestibulares, conceitos gerais de ecologia. Percebam que, além de separar os exercícios por conteúdo, ele separa também, a gente tem aqui, Enem. Então, além de separar por vestibulares, você também tem a aba de exercício só do Enem. Então, ele organiza tudo. Acabei de estudar fluxo de energia. Vou resolver os exercícios disso. Resolvo primeiro os dos vestibulares e depois os do Enem. Então, perceba como tudo está organizado para que você só siga. Então, uma coisa importante da plataforma é justamente isso. Ela prepara tudo para que você usufrua dela. Então, isso é muito importante também naquele método de estudo que eu estava comentando. Eu utilizava de forma individual e eu vi o que a plataforma oferecia e tentava utilizar da forma mais produtiva possível para que eu conseguisse a evolução. Então, a plataforma está aqui e o seu papel realmente é estudar e seguir o que ela orienta para que você consiga, de fato, uma evolução e aprovação no seu Enem. E eu consegui isso no meu ano. No final aqui, eu tenho esse 1 do além. Você vai ter aulas mais completas, mais gerais, se você necessitar. Então, se você estiver realizando, você pode até pular isso aqui. Mas se você ver que o assunto é importante, incidência nível 5, que precisa estudar melhor, você pode olhar esses vídeos. Outra coisa, você também tem materiais de apoio. O aprovo total não é só questão e só videoaula. Tem apostila e tem mapa mental. Então, isso aqui é muito importante. Então, tem apostilas e mapa mental. Só passando aqui para a semana 2, para eu mostrar uma coisa interessante para vocês, que na semana 1 eu tenho aqueles conteúdos. Agora, na semana 2, eu vou ter outros conteúdos e eu vou ter um simulado. Então, olha isso. Eu vou clicar aqui no simulado, só para mostrar para vocês, e você tem um simulado depois da semana 1. Então, o aprovo total também vai dar a semana, dar os conteúdos, e depois você tem um simulado de revisão. E por esse simulado, você também vai ter o quê? Um destaque para os seus pontos fortes e fracos. Então, aqui você tem um simulado, 25 questões, 1 hora e 15, tudo bonitinho para que você resolva depois da semana. E olha a revisão aqui. Depois de revisar, depois de passar pela semana, depois de passar pelo simulado, ele vai dizer aqui, com base nos seus erros, ele vai determinar o que é importante revisar e o que deve ser revisado depois. Então, ele organiza tudo direitinho para que você também dedique tempo para a revisão, que é um fator muito importante também na preparação para o Enem e para outros vestibulares. Então, você também pode separar aqui pelas disciplinas. Você pode abaixar aqui e as semanas também. É porque realmente, como eu não segui nada do curso, não aparece. Mas, enfim. Outra coisa importante que eu queria comentar para vocês nesse início é justamente o tipo de estudante que você é. Se você vir aqui também na aba de cursos e vir na parte de treino de elite, você vai perceber aqui que também é um curso que você segue, mas não é um curso de conteúdo. Não é biologia, química e física, não só assuntos. E sim é um curso voltado para você saber como estudar. Então, é basicamente o que? É um conjunto de aulas e um conjunto de materiais que vai te direcionar para que você saiba estudar. Então, além de você ter todo o conteúdo teórico, você também tem todo esse conteúdo de suporte e apoio para que você se torne um estudante de alto rendimento. Então, você sabe métodos de estudo, você sabe como começar a ver o conteúdo, como fixar mais, como revisar e tudo isso vai estar aqui nesse treino de elite. E justamente a partir do início, quando você começa esse curso, você vai determinar que tipo de estudante você é. E isso é importante que eu vou mostrar aqui para vocês uma tabela, que é justamente essa tabela de níveis e faixas de um vestibulando. Você tem a faixa branca, a faixa azul, a faixa roxa e a faixa preta. O que é isso? Basicamente, se você estudar mais tempo, se você terminou a escola com uma boa base, se você estudou em uma boa escola, se você já fez o Enem como treineiro, se você já fez o Enem uma vez valendo. Então, tudo isso determina se você está estudando com mais ou com uma menor qualidade. Certo? Então, se você tem uma boa base, você não precisa estudar todos os conteúdos do início ao fim. Se você sabe matemática, você pode ir para os conteúdos mais importantes, aqueles conteúdos mais difíceis. Se você já tem uma base de natureza, você não precisa estudar a base de física, a base de química. Certo? Então, tudo isso é muito importante. Se você já acertou uma quantidade de questões como 150 de 180, você já está quase preparado. Então, você não precisa ir ver assuntos básicos como soma, subtração, divisão, radiciação, razão e proporção. Então, baseado nessa faixa, que é determinado por esse teste que você faz quando você inicia o curso do treino de elite, você vai determinar a sua faixa e, a partir disso, você vai definir se você segue um método tradicional ou um método de estudo por questões. O que é isso? Basicamente, método tradicional. Ver as aulas, ver o conteúdo teórico, estudar por apostilas e depois ir para as questões. Mas, se você é da faixa preta, você já tem 80% de acerto, você já tem uma base, você pode, por exemplo, ver um assunto de matemática e começar pelas questões. Se aparecer dúvida, você pode retornar para o conteúdo teórico. Se não aparecer, você pode continuar, aprofundar e futuramente revisar o conteúdo. Então, dependendo da sua base e da sua posição nessas faixas, você vai determinar que caminho você vai seguir para você estudar com a plataforma, com a melhor qualidade. Então, você não vai seguir cego com qualquer método de estudo. Você vai se adaptar à sua realidade. Então, continuando aqui, agora de fato, eu queria mostrar outros pontos da plataforma. Então, primeiramente, disciplinas. Aqui você tem todas as disciplinas, certo? Biologia, química, física, matemática, história e tudo. Então, vamos supor aqui que eu vou estudar física agora. Percebam que, ao clicar em física, você tem justamente todos os conteúdos, certo? Você vai basicamente aqui ter separado em cada aba, cada videoaula. E se eu clicar, por exemplo, aqui em ondulatório, conteúdo muito recorrente para o Enem, vocês vão perceber que eu tenho as videoaulas em sequência, eu tenho materiais, certo? Então, você vai ter apostilas e mapas mentais, enfim, aqui embaixo você tem justamente os mapas mentais, como eu estou clicando. E você vai perceber uma coisa importante, exercícios. Nessa plataforma tem muita questão e como eu já tenho comentado, ao final do ano eu fiz 7.500 questões. Era o meu principal material de questão durante o meu estudo. E isso foi muito importante para humanas, linguagens e natureza. Foi o que me ajudou muito a evoluir no Enem de um ano para o outro. Continuando aqui, uma coisa que eu queria comentar com vocês é que, primeiro, os exercícios são organizados do mais fácil para o mais difícil. E isso é importante por quê? Porque você vai basicamente seguir uma lógica linear, uma lógica que tem sentido, em que você vai fixar o conteúdo do mais fácil até o aprofundamento que é o mais difícil. Então, você começa com questões que têm 97% de acerto. Então, são questões simples, de boa. Aí, depois, você vai para questões mais aprofundadas em que você vai melhorando o seu nível e aprendendo, de fato, o conteúdo. Então, é importante seguir essa lógica que eu seguia. Você fixa o conteúdo com questões fáceis, aprofunda com questões vestibulares mais difíceis e depois você vai para onde? Para as questões do Enem, que eu vou comentar já já. Então, outra coisa importante, se você quiser começar pelas difíceis, se você tem uma base boa, você pode determinar aqui, filtrar e começar de baixo para cima. Outra coisa, se você não viu o assunto por completo, mas quer vejar algumas questões, você pode filtrar. Isso é muito fácil. Então, por exemplo, difração, ressonância e polarização. Estudei esses três fenômenos ondulatórios. Você filtra aqui, três exercícios só sobre o que você estudou. Aí, eu estudei agora também introdução ondulatória, interferência, 53 exercícios, incluindo tudo que eu já estudei. 74, na verdade. Enfim, outra coisa que eu quero mostrar que é importante demais é a aba do Enem que você tem justamente em cada um, em cada uma das disciplinas. Se eu vir aqui, na lateral, para a direita, vocês vão ver essa aba do Enem. Além de vídeo-aulas com resolução de vários Enems que já aconteceram, você pode perceber aqui, eu estou baixando, vários Enems, a resolução das questões de Física todas em vídeo para que você entenda e corrija a sua prova quando você resolver aí, quando você estiver resolvendo provas antigas. E, além disso, você vai vir aqui em Exercícios. Percebam isso aqui. Você tem 476 exercícios, todos, de Física do Enem. Ou seja, tudo que caiu de Física no Enem praticamente está aqui nessa aba de Física. E isso tem em todas as disciplinas. Então, se você quer fazer isso para História, tem História, tem em Química, tem em Biologia, tem em Matemática. Pronto. Tenho essas questões. O que eu faço? Estudei a ondulatória. Vou vir aqui e eu vou o quê? Filtrar as questões dos assuntos que eu já estudei. Então, se eu estudei a ondulatória inteira, eu vou vir aqui e filtrar tudo. 47 exercícios. Então, tudo do Enem também é organizado por sequência de facilidade, certo? Ou seja, você vai do mais fácil ao mais difícil e você vai conseguir o quê? Ver o assunto que você viu de forma aplicada no Enem, que é o vestibular que você quer passar. Então, Lucas, eu resolvi as questões fáceis, fixei o assunto. Resolvi as questões mais aprofundadas dos vestibulares, aprofundei e aprendi mais. Depois, venho nas questões do Enem. Por quê? Porque você vai resolver o Enem. Então, você precisa passar no Enem. Então, você precisa resolver as questões do modelo Enem. Então, com isso, você vai criar um ciclo em que você fecha totalmente todas as possibilidades de erro. Então, isso é um método que eu acho muito eficaz e que eu utilizei na minha preparação. Eu procurei resolver todas as questões do Enem que tinham na plataforma. Então, tudo da aba do Enem de todas as disciplinas, eu tentei cumprir e semanualmente eu fazia uma porcentagem de questões para ir cumprindo aos poucos, claro. Então, isso eu queria mostrar além de que existem simulados, viu? Na aba do Enem tem simulados, ó. Podem perceber aqui, ó. Intensivo Enem Física, 1, 2, 3, 4, 5, enfim. Tem vários simulados aqui, ó. Se você quiser fazer voltados totalmente para o Enem. Vamos aqui para um ponto importante que a gente não pode esquecer e a gente tem que adiantar que é a redação. O Aprova agora atualizou e você tem um dashboard totalmente completo. Se você perceber aqui, ó. Eu vou até colocar nos últimos 12 meses. Você vai ver que justamente a gente tem as notas, a média do pessoal que estuda pelo Aprova. Então, a gente tem aqui esse gráfico que está em verde. Em azul está você, que seria eu, mas eu não faço redações já que eu não estou estudando para o Enem. E você perceberia o quê? Que com isso você teria basicamente o quê? Um acompanhamento semanal de todas as redações que você já fez. Então, você tem um dashboard que permite você ver o quê? A sua evolução. Permite você ver como está a sua média na redação que é uma das áreas mais importantes de você estourar os pontos para que você seja aprovado no Enem. Outra coisa importante, você pode mudar aqui o tipo da redação. Lembrando que o Aprova vai oferecer também apoio para a Fulvestre, para a Unesco, para a Unicamp, que são outros tipos, outros gêneros de redação, certo? Outra coisa, são quatro créditos. Ou seja, mensalmente você pode escrever quatro redações, você envia, você pode mandar tanto digitada como também escrita à mão e você vai ter depois o seu comentário. Coisa importante, você não recebe só a nota, você tem um comentário para que você entenda os seus erros e evolua. Então tudo aqui é de muita qualidade. Outra coisa, qual o tema da semana? Aqui na direita, desmatamento da Amazônia e os desafios ambientais da sociedade brasileira. Aí eu cliquei aqui em ver detalhes. Primeiro, tanto você pode iniciar a redação como você vai ter vídeo-aulas. Lembrando, o Aprova não dá só a oportunidade de fazer redação, ele ensina a redação. E outra coisa, você tem o Aprova Docs. O que é o Aprova Docs? Documentos de 10 minutos em que você vai ter o apoio que você precisa de suporte teórico. Lembra que na redação você precisa o quê? Conhecer o tema, você precisa utilizar repertórios pertinentes, você precisa entender do tema e citar pensadores, citar filmes, séries que sejam importantes para embasar os seus argumentos. Então aqui no Aprova Docs você vai se basear e você pode pegar toda essa carga teórica e depois escrever o seu texto com mais qualidade. Então isso aqui é muito importante. Dashboard de qualidade em que você consegue justamente acompanhar a sua evolução e acompanhar as suas notas. Você tem quatro possibilidades de escrever redação num mês que é totalmente suficiente se você estuda para o Enem. Uma redação por semana é o ideal. Você vai ter correção comentada e ainda você tem todo esse apoio para estudar a redação de fato e não só escrever. Outra coisa que eu queria mostrar de forma rápida é os regionais. Aqui na esquerda vocês vão perceber que o Aprova além de um apoio geral de todos os conteúdos ele também oferece certos conteúdos específicos para quem estuda para vestibulares regionais. Então eu citei aqui por exemplo São Paulo você vai ter aulas de história geografia e obras literárias além da redação que são cobrados em vestibulares regionais de São Paulo como a FUVEST então você vai ter vídeo aula de história geografia mapas mentais e exercícios voltados só para isso. Se você é do Paraná por exemplo você pode também ter vídeo aulas de história geografia obras literárias e redação ou seja você consegue estudar de forma mais direcionada para esses vestibulares que são do seu local certo? Outra coisa você pode estudar para o Enem e ainda ter esse apoio a mais para esses vestibulares regionais então tudo aqui é muito bom certo? Muito assim pensado para que você tenha o apoio mais completo possível além disso tem Ceará e Amazonas certo? Para outros vestibulares para outras universidades outra coisa importante simulados não pode faltar a gente lembra que a gente tem duas opções aqui você pode criar simulados olha essa opção criar simulado cliquei aqui usar questões de onde vestibulares ou do Enem grau de dificuldade fácil, médio ou difícil certo? incluir apenas exercícios que tem resolução em vídeo ou não outra coisa os conteúdos são da semana 1 do curso que eu estou fazendo ou de todas as disciplinas de todos os conteúdos vai ter redação ou não enfim tudo aqui você cria do jeito que você acha melhor certo? não quero criar o simulado eu quero fazer um simulado que já é pronto simulado 2 do Enem você tem 2 em 2023 tem 4 em 2022 aqui e 4 em 2021 que já estão prontos 90 questões prontos para você resolver aqui tranquilo e questões inéditas feitas pelos professores do Aprova certo? questões novas de qualidade que eu fiz na época em que eu estudava para o Enem certo? abrindo aqui continuando lembrando que esse simulado tem questões com resoluções de vídeo certo? os que são feitos pelo Aprova e são liberados trimestralmente eles tem sim resoluções de vídeo outra coisa importante monitorias isso aqui é muito importante é uma atualização nova do Aprova em que basicamente olha o que a gente tem na semana você tem certos horários e você vai ter o que? monitorias de disciplinas então aqui ó na quarta quero estudar na quarta estou precisando da ajuda de tirar algumas dúvidas então você vem aqui ó vai ter monitoria de matemática de filosofia e sociologia e de física aí você clica aqui ó em quero participar você se inscreve e manda a sua dúvida e você vai participar de um vídeo né de uma reunião com o professor que vai tirar a dúvida de vários alunos ao mesmo tempo certo? então muito importante a atualização muito massa do Aprova outra coisa aqui para finalizar comunidade isso aqui é interessante demais vou concordar aqui claro você vai ter duas possibilidades ó salinha de foco e salinha de estudo em grupo se você está estudando em casa de forma online e precisa de um apoio social você pode tanto estudar numa sala de foco então você vai entrar numa sala com várias pessoas que estão estudando juntos todos com silêncio todos focados ou então salinha de estudo em grupo você entra numa sala e você pode conversar tirar dúvidas discutir questões discutir assuntos revisar enfim de forma em grupo de forma coletiva então você tem uma plataforma online mas que tenta aproximar você tanto dos professores por meio da monitoria como também de outros estudantes que estão na mesma luta de conseguir a aprovação então você tem esse apoio que a plataforma por meio do sistema dela proporciona só para finalizar eu queria mostrar aqui uma coisa importante que são as minhas métricas certo vou entrar aqui ó eu não mostrei no início olha as minhas métricas basicamente aqui ó se eu clicar em tudo você vai ter o que? um panorama geral do que você já fez na plataforma quantos exercícios você fez? quantos você errou? quantos você acertou? quantos simulados você fez? qual o seu rendimento geral? quantas aulas você achou? quantos materiais você utilizou? então isso aqui é uma forma de você acompanhar semanalmente caramba eu estou estudando bem eu estou fazendo o suficiente como é que eu estou? como é que estão meus simulados? como é que está meu rendimento? então tudo isso a plataforma vai oferecer então de forma geral pessoal eu queria mostrar isso para vocês e só para finalizar lembrar também que o Aprova na disciplina de Geografia dá um apoio para você que quer justamente dar uma focada em atualidades na verdade é na disciplina interdisciplinar certo? mas eu vou mostrar aqui rapidamente em Geografia que eu tenho justamente uma aba de Atualidades certo? deixa eu só baixar aqui Atualidades 108 aulas de atualidades com tudo que você precisa saber para se dar bem nessas questões de atualidades que caem em humanas que às vezes caem em linguagens e que também é importante para a sua redação viu? então eu vou vir rapidamente aqui em Materiais porque a gente tem o Almanac de Atualidades você vai ter um material com mais de 100 páginas com tudo resumido e organizado da forma que é um livro de material didático em que você vai ter todo o apoio sobre atualidades então tudo que você quer se atualizar para se dar bem nos seus vestibulares que cobram isso e além disso você tem um embasamento importante para possíveis textos motivadores que apareçam você vai ter aqui no Almanac de Atualidades que é atualizado todo ano certo? então de forma geral pessoal vou voltar aqui para o início onde eu tenho o curso em andamento era esse o vídeo que eu queria mostrar para vocês se você tem interesse de assinar uma prova ao final desse vídeo se você se interessou você pode assinar com o meu link que vai estar na descrição e também com o QR Code que eu coloquei no início do vídeo lembrando que com esse link você vai ter um desconto na assinatura da plataforma que tem validade por um ano você utiliza por um ano e se você assinar agora você vai ter acesso a esse curso mais recente que vai te direcionar totalmente para esses meses que faltam para o Enem outra coisa importante é o meu Instagram arroba med.morais se você quiser conhecer segue lá e acompanha os conteúdos que eu também tenho lá e se inscreve aqui no canal então de forma geral era isso pessoal valeu e aí Obrigado.